MÚSICA 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 O que é em barroca, que de se se mexer na mãe de sua história Tem relação a solucária, o jubileu de ouro pra comemorar É a flecha de Oxóssi, grilha de Odé É uma hora de Exú, abençoada por seu zé É a flecha de Oxóssi, grilha de Odé É uma hora de Exú, abençoada por seu zé Oh, 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 viva povo nesse chão A velha guarda é minha religião O que é em barroca, onde a presidência é bamba É minha vida, vaculdade no seu zé Oh, 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 viva povo nesse chão A velha guarda é minha religião O que é em barroca, onde a presidência é bamba É minha vida, vaculdade no seu zé Prazer, eu assisto a...